Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Lista 10 Autosuper, programa de valor aqui no canal todos os dias ao meio-dia. 10 carros que todo mundo ama, mas ninguém quer comprar. O que será que está acontecendo? Música de suspense, produção. Aqui agora. Nós vamos ser repórteres investigativos aqui agora. Se você não quer perder esse Lista, já gostou do tema, clica no like aí, tem um botão pra você se inscrever no canal, se inscreve no canal. E ativa as notificações no sininho pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Muito bem, temos um carro aqui, cara, que eu personalmente acho bonito, gosto, acho legal, mas ele só vende em um determinado bairro de São Paulo que fica na Zona Leste. Tá? Ele é muito bom de venda lá. Você pode falar com o Tecar, nosso amigo lá, com uma loja de carros. Ele vai vender esse carro pra você. Ele vai vender esse carro pra você, tá? Inclusive o Tecar vai vir aqui num podcast com a gente. É? Legal. Então assim, lá na Anália Franco, vou ser mais específico, esse carro vende muito bem, tá? Em demais espaços desse nosso país maravilhoso, é um carro muito difícil de venda. Porque ele é muito exclusivo. São só dois lugares que custam 280 pau. E detalhe, tem uma grande diferença nas versões. Audi TT 2.0. Esse é o TT. O TT tem a versão TT, tem o TTS e o TTRS. Isso. Principais diferenças. Bodykit em todas, ele vai mudando, né? Um vai ficando mais esportivo que o outro. Eu não lembro se o TT saia com essa roda, eu acho que não. Não tenho certeza. Pra mim esse é do TTS essa roda. Então enfim, mas daí tem assim, ó. Esse carro ele é turbo tração dianteira. É um Jetta. É um Jetta. Enfim, com uma outra carroceria. Isso. É o Mini R8, R8 do Sucrilhos. Aí você tem o TTS, que é a mesma mecânica, mas com a tração 4. Exatamente, ou seja, 4x4. Talvez outra reprogramação, não sei. Mas ainda assim é o mesmo carro. E daí você tem o TT RS, que daí ele é 5 cilindros turbão, tração A4. É outro rolê. Todos são legais, todos são esportivinhos bem legais. Só que, mano, não dá pra você pagar num carro desse 2018. Ó, 18, vamos fazer conta, tá, galera? Porque 18, a gente tá com um passo de memória. Exato. A gente teve dois anos, três anos perdidos de pandemia. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, ou seja, seis anos de reio. Reio, de garotice. Exato. Pra daí você chegar e ainda pagar 280 mil reais. Tá explicado porque não vende, certo? Exato. Perfeito. Faço proposta, pago 142. O que deveria valer, próximo. Por causa da minha crise. Próximo. Ford Bronco. Um carro que é espetacular. A Ford vai mandar esse carro que eu pedi, eu falei, eu quero ficar 15 dias com o Bronco. É o seguinte, eu quero testar a robustez desse carro. Porque assim, ó, esse carro não pegou no Brasil, mas o preço é extremamente competitivo perante o que a gente tem de mercado. Só que ele não pegou, não, caiu na graça, velho. Não vende. Eu peço um minuto aqui. Irmão, você manda em São Paulo, que robustez que você vai testar do Bronco? Você vai fazer alguma viagem? Bom, não, deixa eu te falar um bagulho. Você acha que você vive em Nova York, que é um lugar plano, ou você está vivendo em São Paulo? Não, eu estou ligado. Porque vai em qualquer carro aqui, você já testa a... Ah, é verdade. Se eu subir a rua da Autosuper a 30 km por hora, é uma aventura. É verdade. Eu acho que eu tenho um ponto, né, de testar a robustez. É um bom carro, é a mesma mecânica da Ford Maverick, é um 2.0 turbo, 4x4, é legal pra caramba, anda bem. Pra mim falta um pouco de personalidade nesse carro, pra onde eu falei. Eu não sei, eu gosto. A traseira eu não acho mega uau, mas a frente eu gosto desse carro. Os Pangeia vão mudar esse carro. Eu queria fazer um projeto num Bronco. Os Pangeia vão mudar esse carro. Pra quem não sabe, Pangeia é a nova linha de pneus da Speedmax, que tem na pneuhistoro.com.br. Se você for comprar qualquer tipo de pneu, usa o cupom da Autosuper, vai te dar um baita descontão lá. Autosuper tudo junto. Você pode pagar em 12 vezes sem juros. Então são os pneus all-terrain ali, pra todos os pisos, cara, que são muito mais robustos, são os pitbullzinhos assim, animal. Muda completamente o carro. Sai desse carro boboca por um carro mais legal. Enfim, mano, na real, na real mesmo, 171 tá muito bem pago num carro desse 21, 60 mcg. São mais carros do que uma antigua nova. Mas não pegou, infelizmente. 100 mil reais a menos. Próximo. Chevrolet Equinox A2.0 Turbo. Essa é uma LT, tá? Eu acho que talvez, eu não sei se caiu o anúncio, ou se eu sem querer peguei a LT. Não era pra pegar a LT, era pra pegar a Premier. Mas enfim, eu acabei pegando uma LT, 90 conto, 2.000. Ah, é tão grande, o cara não conseguiu colocar a linha inteira em nenhuma foto, parabéns. Mano, 2019, 2.0 Turbo, velho. Esse carro era muito legal, esse motor que tinha nesse carro. E a Chevrolet acabou com esse motor pra meter 1.5 Turbo. Que não é ruim. Mas, né, não é o 2.0 Turbo que tinha nesse carro. É, exato. Esse carro aí dava pra fazer uma maldade e ficava irado, tá? Mano, é barato, hein, velho. Desculpa, mano. É bastante carro por 90 conto. Não, o cara se humilhando pra pagar 90 pau num T-Cross de leilão, enquanto ele podia pegar um carro desse, mano. Vai estar mil vezes melhor a ser vida aí, velho. Exatamente. 44 mil quilômetros, é zero. Não tem nenhum problema crônico, tá? Nossa, tem que tomar cuidado com... É, o problema crônico é quem não comprou. E comprou o Tamero. Basta carro legal. Já testamos um canal aqui, tem vídeo, tá? Mitsubishi Pajeiro Dakar. Cara, é um carro que é bom hoje. Vou falar por quê? Pelo preço. E não vende, velho. Esse carro tá... O cara já tá pedindo 10 abaixo e não vende. As Pajeiros, elas ficaram tão marginalizadas no Brasil pelo fato... Tudo bem, é um carro robusto, tá? Lembra que a Mitsubishi faz carros e, tipo, isso era um carro que se quisesse andar no deserto lá, você poderia andar com os carros. É um carro japonês, velho. Não tem frufruzice, é pau pra toda obra, velho. Pau pra toda obra. Só que ela, aqui assim, foi tão negligenciado no Brasil que esses carros, eles caíram de preço e hoje não vendem. Mano, Dakar é empacado, mano. Se você pegar uma Mitsubishi, o pessoal fala... É, porque nessa faixa os caras já querem um pouco mais de luxo, tá? Não tem. Sim, não tem. Mas é um baita tanquezinho. Mas você tem a moral de pagar 90 pila num carro 2013 com 200 mil km? É um turbodiesel... De boa. Não, é ótimo. Baita mecânica, mas é assim, cara, eu fico com o pé pra trás. É o que eu falei, é que o carro tinha que tá mais barato. Sim. Tem que ser mais barato. Mas tá aí um carro bom que não vende. Próximo. Golf Valle de 1.4 Highline automático. Esses carros, até outro dia, eles estavam 104, 105 pau, 101, 100. Todo mundo tá vendendo acima de 100 pau. Aí o que acontece? O brasileiro, ele quis valorizar um produto que não valorizou. O que que acontece? Aí agora, o preço, ó, caiu e tá empacado, porque daí as pessoas pararam de olhar. Eu sei disso porque eu fui um caso. Eu falei, meu, vou fazer o seguinte, em vez de comprar uma Passat Variante véia, mais véia, pegar, sei lá, uma 2012, eu vou pegar um Golf, né, 2015. O preço tava, juro aí, eu pesquisei na época, tava 100 pau. Aí agora o preço tá caindo e ninguém quer. Até porque algumas versões tem aquele câmbio, né, que a gente já sabe que é o problemático. Isso aí, o DSG seco. É. Então, não são todas as versões. Tem versão de petróleo. Faço proposta, pago 50 pau pra fazer projeto aqui na Auto Super. Boa proposta. Próximo. Você viu que saiu a turbina da aviões, a nova, né, pra 1.4, pra esse motor. Já saiu? Pô, arrabou, velho. Só a tetinha pro bom, botou e já era. Tira uma pra outra. Boa. Próximo. Jaguar e Pace. Eu coloquei esse justamente por causa da cor. Mano, é um carro legal. 18, 18, 160. Vê a FIPE dele. Ele tá 168. Vê se vai aparecer a FIPE. Vai aparecer, ó. 202. Mano, carrinho legal aí, velho. O que que é legal desse? Ele já vem com a frente mais legalzinha, né? Não vem com a frente boacation, o E-Pace. Ele é um pouco menor, né? Ele é o irmão menor da F-Pace. A mecânica basicamente a mesma, é o P250. E ele vem com o kit de para-choque traseiro do Sport também. Não só com a frente. Essa traseira eu acho muito bonita. Cara, posso te falar, velho? Se chegar com aquela... Com aquela que a gente viu, qual cara? A Velar. A Velar e esse carro, velho. Esse carro não é o mesmo patamar, velho. Não, não é o mesmo patamar. É que a Velar é maior. É maior. Você não vai chamar atenção pelo tamanho. Sim, pelo tamanho. Mas em termos de grana, você tá ali, ó. Olha esse carrinho que legal, meu. Muito legal, velho. Jaguar e Pace. Tá aí um carro que não vende, mano. Quanto pede? Isso daí é o preço do um T-Cross zero, mano. Exato. Top de linha. Eu não penso duas vezes, velho. Não penso duas vezes. Foda-se. 12.0, turbão. Não. 168, vou fazer proposta. Não, não é que é problemática. É... O que eu faço, velho? 210 até, velho. Vou pagar 132. É a minha proposta. Tá bom, boa proposta. É seu. Próximo. Jeep Commander. Qual que é o problema da Jeep Commander? O motor 1.3, na minha opinião, é o que deixou a galera meio... Posso falar? Ó, é preconceito, velho. E eu fui essa pessoa. Você sabe disso. Eu tacava o pau nisso aí antes de ter. Hoje eu tenho exatamente esse carro. Um Commander 1.3 Turbo. É o motor ideal pro carro? Não, não é. Falta potência? Não falta, acredita, cara? A única coisa que eu falo que não é o motor ideal é porque ele fica em um regime alto de giro. Não tem o que fazer, é um motor pequeno, cara. Porque você tem que encher a turbina e tudo mais. Mas quando o carro tá com a turbina cheia e tal, o motor tá pleno, é um carro que vai muito bem. Muito bem mesmo. A gente viajou com esse carro e eu não tive problema nenhum. Não, velho. A gente viajou. Não, mal. Bom, velocidade cruzeiro boa. Fazer o valor de Itaco esse carro. É, exato. Velocidade cruzeira boa, carro é legal, carro é bonito e tal, tudo mais. Sete lugares. O problema é que esse carro não deveria ter uma versão Limited. Ele deveria ter a versão só Overland, que é a top de linha. Isso. E acabou, mano. Era isso. E eles teriam que ter feito um marketing melhor pra mostrar que esse motor 1.3 não é ruim nesse carro. Sim, sim. Não, mas esse carro... Aí o que acontece, você põe um pelinho a mais, você pega a turbodiesel. O preço descolou pouco de uma 2.0 turbodiesel, que é mais econômica e anda melhor. É. É, tem mais torque, né? Tem mais torque. Mas ela é menos potente que essa. Essa é uma estrada, vai mais rápido que a 2.0 turbo. Sim. Mas agora veio a 2.0 turbo gasolina. Aí já é outro preço. Mas é outro preço. Aí não dá pra comparar. Aí o Harry Kane não bate. É 300 pau. Próximo. Eu coloquei aqui um carro que não vende, extremamente injustiçado. O Lucas já me xingou 60 vezes por falar desse carro. Que é a Jeep Grand Cherokee Nova 2.0 turbo hybrid. Mano, detalhe. Este é o motor 2.0 que tem na RAM. Sim. Do caralho esse motor. Não falta motor. Mesmo essa ser no Brasil, até onde eu sei, não veio a Cherokee hybrid. Veio a Grand Cherokee, que é a maior. Isso, isso. Que é esse carro. Esse carro, ele tem mais opcionais do que carros que custam mais que ele ou valores equivalentes. A XC60 custa menos, mas tem menos opcionais. E é menor, é menos carro. E a Q8 custa muito mais e tem menos acessórios. Eu queria ter andado, só que o Felipe ele monopolizou esse carro, ele dominou esse carro. E se vier de novo, eu vou mandar um pouquinho. Não, não, eu vou andar um pouquinho. Eu vou roubar. Porque por enquanto eu estou sendo preconceituoso. Não, eu sei, estou zoando. Por enquanto eu estou sendo preconceituoso, estou falando sem saber. Eu acho que é muito caro para o que é. Irmão, é assim, pensa naquela Commander, só que muito melhorada. É, imagino. Imagino. Imagino mesmo. Uma Commander, isso é muito, mano, esse carro é muito legal. Isso aqui é feito num padrão americano, velho. Um país primeiro mundo que tem 300 mil tipos diferentes de carro. Extremamente espaçoso, gostoso de dirigir. Resfriamento de banco, não é nem aquecimento. Tem aquecimento e resfriamento. Os outros carros não tinham nem resfriamento e nem aquecimento. Não, animal. Vocês entendem isso, certo? A Jeep é uma baita de uma marca, gigante, americana, show de bola. Só que lá os caras têm 300 mil tipos de carro. Lá você tem Maserati a esse preço, por exemplo. É que visualmente esse carro não ostenta igual uma XC60 R-Design, sei lá. Agora não é mais R-Design, chama outro bagulho lá. Post-Star. É, Post-Star ou você pegar um Q8. O Q8 também visualmente é foda. Próximo. Próximo. Ó, caramba, meu. Um pulo de 500 mil para 58. Cara, a Fiat Bravo. Por quê? Mano, a galera sempre fica um pé atrás com carros antigos da Fiat, velho. É o que aconteceu com vários carros, tipo, com Brava Línea. Esse carro tá bem bonito. Mano, esse carro tá bonito. Ele tirou umas fotos legais. Vou falar que eu sou mais caldo que o Punto, talvez. É que o Punto também é bonito. Mas esse carro tá bem bonito, viu, meu? Então, esse carro tá... Ele tá na medida, velho. Ele tá na medida. Na medida, velho. Só volta uma foto, Valor, rapidinho. Eu talvez... Ah, tá tudo bem. Eu talvez mudaria a Pontê de escape. É, a Pontê tá um pouquinho, um pouco piru de cachorro demais. É, mas assim, ó. É um carro muito legal. É, legal. Um carro muito bom. Tá limpinho, bonito. O Punto T-Jet. O que acontece? Ninguém quer, mano. Porque fica com medo de ser sambado. Teto solar duplo. Porra, legal. É um baita carro legal, mano. Saída de ar atrás, né? Mano, pra você que tava em busca de um DS3, já, meu, o DS3 mastigado, eu iria num carro desse. Que é caro, mas não tem santo. Que é caro. Um DS3, um 208, também mastigado. Eu tô falando GT, os turbo, tá 1.6 turbo. Eu consideraria bastante essa opção aqui, né? Esse carro tá completinho. Legal. E daí ninguém quer, mano. Você fala que você tem um bravo, o cara nem quer ouvir. É. Ah, mas o meu é o T-Jet. Não, não quero. É ruim de mercado. E é mesmo. É? E é mesmo. É. Tá, então beleza. Você ganha esse carro comprando, não vendendo. Próximo. Já que a gente falou de DS. Aí, ó. Mano, pode falar o que quiser. É bonito. Como comprar um carro de 50 pau que tem um visual 2024? Certo. Aí, velho, essa é a receita. Por fora, por dentro já dá um painel. Só um painel. É bonito. Bonito. O volante acho que denuncia talvez mais. Mas se você ver o painel em cima... Mas aí, cara, ele fez isso aí, né? Não, acho que esse carro ele tinha umas cores meio chabilal. Exu? É o prato de barro. Então, assim... Mano... Os bancos são legais. O desenho, digo. Eu falei, é o volante que é meio grandão. É o volante. É mesmo, é bonito, velho. Carro bonito. Sério, por fora esse carro tá maravilhoso, velho. Mano, a cor é legal. Ó o pneu bom. É, o cara mostrando que o cinto também é. É, né? Ele que fez, ele que fez. Mano, é o Mário Fofó com a camisa de bolinha. É, ele que fez. Com essa camisa aí, ele que fez. Com aquele anel daquele tamanho, foi ele que fez esse interior aí. Ficou bem claro. Então, assim, põe a foto dele inteira aí, ó. 53 mil reais. Um carro que não tem nada pra fazer externamente. Porra, velho. Mas... Esse carro é de 2014, velho. Imagina esses carros hoje atualizados, quando devem estar lá fora. Não, esquece disso. Não, deve ser uma nave da Xuxa voando. Bem mal. Bom, galera, se vocês quiserem aproveitar aqui pra assistir vídeo, de uma mecânica parecida, que é um .6 THP, que vem em Mini também, em DS e tudo mais, a gente tem vídeo de Mini aqui no canal, que a gente preparou que tem essa mecânica. Se vocês quiserem saber o que dá pra fazer nesse carro, clica aqui, e os spoilers para os membros aqui, bolinha pra se inscrever no canal, dá um pulo aqui na Autosupersport, tamo junto, é nóis.